Para o meu saldo bebê, é isso que eu sonho, sou de você, para o meu saldo bebê, morar de tristeza e comida de prazer, para o meu saldo bebê. Música Um beijo gostoso que fez, seu jeito na cama e reje, por essa falta de samba, me diz como é que eu sonho, sou de você, para o meu saldo bebê, morar de tristeza e comida de prazer, para o meu saldo bebê.